Oi pessoas, tudo beleza? Então a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas de revisão. Agora a gente vai trabalhar a continuação da unidade 2 do volume 1. Então pega lá teu livro didático do primeiro trimestre, continuando a unidade 2 que é Conhecendo a Terra. Só que agora a gente vai trabalhar alguns conteúdos que fazem parte do nosso planeta. Então a gente tem as regiões que são bem importantes aqui. A hidrosfera, que é aquela camada que é formada pelas águas do nosso planeta. A atmosfera, que é a camada de gases que envolvem o nosso planeta. A litosfera, que é a camada formada pelas rochas e pelos solos. E na intersecção dessas três camadas, dessas três regiões onde a vida, onde os seres vivos estão, chama-se biosfera. Então lembrando que bio quer dizer vida. Daí estudando cada uma delas. Vamos começar lá falando da litosfera. O que a gente falou na aula passada, que a litosfera é a junção da trossa terrestre, que é a camada mais externa aqui do nosso planeta, com o manto superior. E aquela parte do manto que é mais estreitinha, mas ela é sólida. Então a junção dessas duas partes formam a litosfera. E a litosfera é bem importante pra gente, né? Então ela é superficial, ela é sólida e recobre o nosso planeta. Inclui a trossa terrestre e o manto superior. E ela é formada por rochas e solos. Então é na litosfera que a gente está, né? Importância da litosfera. Nela há a formação das rochas. O que são as rochas, né? As rochas, elas são formadas por minerais. Daí você pode perguntar, tá, mas qual que é a diferença entre rochas e minerais? Gente, minerais são elementos químicos formados naturalmente. Então são compostos químicos formados naturalmente. Já as rochas, elas são formadas por associação desses minerais. Existem algumas rochas que elas são formadas apenas por um tipo de mineral, tá? Mas aí elas são chamadas de rochas porque elas têm grandes volumes. Então às vezes elas têm quilômetros de extensão de um único mineral. Então por isso elas são chamadas de rochas, tá? Mas na maioria dos casos são associações de vários minerais que formam as rochas. E daí vai depender da proporção em que eles se encontram. Às vezes tem mais um tipo mineral, às vezes outro. Por isso que os diferentes nomes das rochas, tá? As rochas também, elas passam por determinados ciclos de transformações. E esse ciclo, ele é contínuo, tá? E é bem complexo, mas a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito dele, tá? Outra coisa, elas, as suas rochas, elas podem ser destruídas e reconstruídas. Então por isso que forma-se através de um ciclo, tá? E a gente tem exemplo de algumas rochas. Então na sequência, tipos de rochas. Então a gente pode observar aqui nesse primeiro tipo de rocha, que é o granito, que ele tem vários pontinhos, né? Várias cores. Então olhem só, esses pontinhos são os minerais. Então o granito é uma rocha que a gente pode evidenciar bem os minerais que formam. Então por exemplo aqui, esses pontinhos que são mais alaranjados, amarelados, avermelhados, eles são um mineral chamado ferospato. Esses pontinhos que são mais escuros é um mineral chamado mica. E esses pontinhos que são mais claros aqui, mais branquinhos, são o quartzo, tá? Lembrando que o quartzo é o mineral que é mais abundante no nosso planeta. Então a gente tem, consegue evidenciar bastante o quartzo, tem muita gente que chama até de cristal de quartzo, tá? Mas o mineral é o quartzo. E daí o granito, vocês até podem dizer que o granito existe em várias cores, mas é justamente pela proporção desses minerais que são contados nele. Então às vezes tem mais que o quartzo, então o granito é mais amarelado, alaranjado, né? Às vezes ele é mais escuro, quando tem mais mica, às vezes ele é bem mais claro, quando tem bastante quartzo, ok? Então o granito é um exemplo de rocha magmática, a gente vai ver aí na sequência. Aqui a gente tem o exemplo do carvão, tá? O carvão ele é uma rocha, não é aquele carvão que a gente coloca lá na churrasqueira, tá? O carvão ele é uma rocha que, nesse caso ali, ele tem bastante quantidade de carbono. Então foi depositando bastante carbono ali e formou a rocha chamada carvão, tá? É uma rocha classificada como rocha sedimentar. A gente vai ver na sequência também. E aqui a gente tem o exemplo do xisco. O xisco é uma rocha que é bem comum aqui no nosso estado. E o xisco, ele foi formado a partir da transformação de outras rochas. E a gente pode ver que ele tem uma característica bem peculiar, que é essa formação de lâminas. Então, se a gente observar, ele é formado por lâminas. O xisco é uma rocha, um exemplo de rocha metamórfica, tá? Então, aí, só para a gente retomar, as rochas são formadas por minerais em diferentes proporções. Então, diferentes quantidades de minerais formam as rochas. Então, normalmente, o partismo, né? Como eu falei para vocês, o partismo é mais esbranquiçado. É bem comum, é a maior quantidade de partismo encontrada no nosso planeta. Então, ele é utilizado para fazer peças de computador, peças de vidro, enfim, cerâmicas. No segundo caso, ali, a mica, né? Que era aquele que era um mineral mais escurinho, lá no Benito, mas tem várias cores também. Então, ele é utilizado em tintas, em cosméticos, de uma maneira geral. E o feodispato, que é aquele mais alaranjado ali, que também é importante para fazer o vírus. É usado em fertilizantes. Então, os minerais também são utilizados, né? Pelos seres humanos. Pelos, detalhe, né? Quando os minerais, eles são extraídos, a gente chama de, essa é a extração de mineração. E a gente diz que quando eles são utilizados economicamente, que eles são os minérios, tá? Então, os minerais extraídos pelo processo da mineração e vendidos, né? No comércio, então eles são chamados de minérios. E daí, classificando as rochas, né? De uma maneira geral, as rochas são classificadas em magmáticas, sedimentares e metamólicas, tá? Então, assim, as magmáticas, como o próprio nome já lembra, né? Tem relação com o magma. E daí, quando a gente fala de magma, já lembra de vulcão, né? Então, gente, as rochas magmáticas, elas são formadas a partir do resfriamento e da solidificação do magma. E aí, dentro desse tipo de rocha, existem algumas classificações, tá? Então, quando esse resfriamento e essa solidificação acontecem de forma lenta, a gente diz que elas são rochas magmáticas intrusivas, intrusivas, porque elas são formadas dentro de bolsões, né? E um exemplo é o vermino. E quando as rochas, elas são formadas, depois da erupção mecânica, ou seja, depois que o magma recebe o nome de lava, que a gente comentou na aula anterior, né? E essa lava, ela resfria e endurece, a gente chama de rocha magmática extrusiva. E daí, um exemplo desse tipo de rocha é o basal. Então, gente, um exemplo de rochas magmáticas extrusivas, né? São aquelas lá que são formadas após a erupção mecânica, quando a lava é resfriada e endurece. Então, o exemplo ali é o basal. Aqui tem o exemplo de obsidiana, também é uma rocha magmática extrusiva, ou da erupção mecânica. E tem uma rocha magmática extrusiva que é bem interessante, que ela é formada após endurecer a espuma que é liberada na erupção mecânica. Então, quando essa espuma é liberada, ela fica cheia de bolhas de ar. E essas bolhas formam buraquinhos nessa rocha aqui. Então, essa rocha é chamada de pedra-pomes, tá? Mas é uma rocha. Aliás, gente, muita gente não fala esse termo rocha, né? Fala pedra para tudo que encontra o fessório mineral na natureza. Fala, irmão, tá? Pedra é uma forma popular de se dizer, mas a gente está em outro nível, né? Pedra para o saco. Nós vamos falar sempre em rochas, ok? Então, esse exemplo aqui é do endurecimento da espuma liberada na erupção vulcânica. E daí as rochas magmáticas intrusivas, aquelas que são formadas lá naqueles bolsões, dentro do vulcano, um processo bem lento de resfriamento e também de endurecimento, né? Então, a gente tem lá, como exemplo, o granito, que eu falei para vocês, o cielito, o gabro e o diorito. Então, essas diferentes formações das rochas vão depender do local, em que elas se encontram, né? E da quantidade dos minerais que estão divididas e comporrem essas rochas. Muito bem. Na sequência, a gente vai falar de rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares, elas são importantes porque elas são formadas a partir do desgaste e da fragmentação de outras rochas. Então, muitas vezes, elas vão formando sedimentos. Então, por isso são chamadas de sedimentares. E, às vezes, a gente consegue até verificar esses sedimentos, né? Esses extratos, essas camadas que formam as rochas sedimentares. Então, quando existem paredões, como esse aqui, a gente consegue identificar essas camadas, esses extratos das rochas sedimentares, tá? Daí, exemplos que a gente tem de rochas sedimentares são o calcário, O argila, ou argilito, e o arenito, que é formado a partir da areia. Ah, então, argila, ou argilito, arenito, e o calcário. Daí, a grande importância das rochas sedimentares, como que elas se formam e por que elas são importantes. Então, normalmente, o que pode acontecer nas rochas sedimentares, na formação delas? Elas vão se degradando, uma rocha inicial vai se degradando, vai se soltando, e vai sendo depositada aqui, por exemplo, nessa região que é no fundo de um rio, tá? E elas vão se depositando. Ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Outra camada se deposita acima da primeira. Passado mais um tempo, uma terceira camada. Por isso, a água vai perdendo o seu espaço, né? E as camadas que estão embaixo, vão colando, vão sedimentando. Com o passar do tempo, a gente consegue verificar a formação das rochas sedimentares aqui, com a formação desses estratos, dessas camadas. Daí, qual é a importância disso tudo, né? Se, por exemplo, um animal, uma planta, estar entre essas camadas, com o passar do tempo, esses animais, essas plantas, podem ser estudados, descobertos. São chamados fósseis, né? Os animais, as plantas ou os vestígios desses seres vivos, né? E esses fósseis, eles são estudados por cientistas chamados paleontólogos. Então, qual é a importância disso pra gente, né? É descobrir como que esses animais viviam, como que eles se alimentavam, ou como era o ecossistema deles. Então, é bem importante isso pra história da humanidade, né? Então, um exemplo lá. Digamos lá que um animal morreu e o seu corpo foi rapidamente encoberto por sedimentos. Então, o que vai acontecer aqui na sequência? Os órgãos que são moles, né? Vão se preocupando. Então, isso fica com as partes duras. Por exemplo, os ossos, os dentes. Com o passar do tempo, os sedimentos vão sendo acumulados ali em cima. Então, vão formando aqueles estratos. Por equação das chuvas, dos ventos ou até mesmo as escavações, parte desse material pode ser revelado. Daí, os paleontólogos vão lá e conseguem definir, por exemplo, que animal era esse. Então, com o passar dos milhões de anos, né? Esses fósseis podem ser descobertos e estudados. Então, pode acontecer com animais ou com plantas também. E, na sequência, a gente tem ali com relação a uma pegada, por exemplo, do vestígio, né? Então, digamos lá, o animal andou sobre a lama, deixou lá as marcas da pegada dele na lama, né? E daí, os dentes foram sendo depositados ali sobre a pegada dele. Com o passar do tempo, sofrendo a erosão, o desgaste, essa pegada acabou. Mas várias pegadas ali em casa, né? Acabaram sendo expostas. Então, esse aqui é um exemplo que acontece no nosso país, ali na cidade da Paraíba. Pegada de, formação de uma pegada, como uma parede que aparece aqui no nosso animal. Então, aí, na sequência, a gente tem as rochas metamórgicas. Então, elas são formadas a partir da transformação de outras rochas. Lembra de metamorfose. Metamorfose é a transformação, tá? Então, a gente tem aqui, como exemplo, o vinaice, que ele é formado a partir da transformação do granito, que a gente viu lá, que é uma rocha magmática, né? O quarto ciclo, que é formado a partir da transformação arelíquica, uma rocha sedimentar. O mármore, formado a partir do calcário, também é uma rocha sedimentar. Então, as rochas metamórgicas são formadas a partir da transformação de outras rochas. E aí, a gente tem o ciclo das rochas, né? Bem complexo, como vocês podem ver, mas vamos tentar nos organizar aqui no pensamento. Vamos pensar aqui no mármore, tá? O mármore, lá dentro do vulcão, né? No manto, o que acontece? Se ele for liberado, a rocha é chamada de rocha magmática extrusiva. Ele também tem o nome de ígnea, tá? A ígnea lembra fogo, tá? Então, é a relação da rocha com o vulcão, né? Então, magma liberado da evolução vulcânica, rochas magmáticas extrusivas. Quando ela fica ali dentro dos bolsões, daquela forma lenca lá de endurecimento, é chamada de intrusivas. Então, tem a formação das rochas magmáticas. Quando acontece lá ação dos agentes do ambiente nesse tipo de rocha, elas se transformam em rochas sedimentares, né? Ou então, quando elas são expostas, né? Por movimentos da crosta e pelo desgaste, também. Então, são formadas rochas sedimentares. Quando essas rochas magmáticas sofrem uma transformação, ou as sedimentares também sofrem transformação, que é o metamorfismo, elas se transformam em rochas metamórficas. Tá? E com as rochas metamórficas indo em direção ao mando, elas ficam mais densas, né? Descem, ficam mais densas. Ocorre o derretimento e o ciclo recomeça. Então, esse é o ciclo das rochas de uma maneira geral. A gente tem uma outra parte bem importante do nosso planeta, que é a hidrosfera, né? A hidrosfera é aquela camada de água que tem no nosso planeta. É a camada pelos rios, mares, oceanos, laves. E cobre lá 70% da superfície do nosso planeta. Vamos ver mais ou menos como isso se distribui, né? A distribuição da água no nosso planeta, então, de toda a água que está presente no nosso planeta, 97,5% é água salgada. Vamos falar nos mares e oceanos. 2,5% a água que a gente chama de água doce, né? Que é a água que estava através do gelo da água no Estado Unido. Nesse 2,5%, como está distribuído isso? 61,9% está em forma de gelo, né? Então, está lá nas geleiras e no gelo glacial. E 31,1% é a água doce que a gente chama de água doce, que está em um estado líquido, tá? Lembrando que essa parte aqui que está em um estado líquido, 96% dela é de água subterrânea, que está lá no transóis freático, né? Bem difícil o acesso. E 4% é a água superficial, que é o que realmente a gente consegue consumir. Então, é bem pouca quantidade lá de água que a gente consegue consumir no nosso planeta, né? Aí, na sequência, a gente tem a camada da atmosfera, que é aquela camada de ar que vai envolver o nosso planeta, né? A espessura dela é de aproximadamente mil quilômetros. Com a importância da atmosfera para a gente, ela age como um filtro, né? Então, assim, filtro com relação à radiação solar, filtro protegendo, por exemplo, o nosso planeta com os meteoroides. Então, lembrando lá de astronomia, né? Quando a gente fala de meteoroides, os meteoroides, eles são os que ficam vagando lá no espaço, tá? Quando eles atingem a atmosfera, eles formam aquele rastro de luz, que a gente popularmente chama de estrela cadente, né? Mas, aí, o nome correto é meteoro. E, quando parte deles consegue ainda atravessar a atmosfera e cai na superfície terrestre, eles são chamados de meteoritos. Ah, então, só para a gente lembrar dessa, né? Então, voltando, né? A atmosfera é um filtro para os meteoroides, um filtro das radiações soares, né? E, daí, dentro da atmosfera existem as camadas. E essas camadas vão variar, né? De acordo com a temperatura delas, a composição dos gases e as propriedades que existem nessas camadas, tá? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a primeira camada aqui, vamos falar que é a primeira porque é a que envolve aqui a gente. Então, é a camada que a gente respira, né? Então, é a troposfera. Então, a primeira camada ali. É o último finalzinho da troposfera, onde os aviões comerciais estão, né? E, na sequência, a estratosfera. Então, a estratosfera é um pouquinho mais acima da troposfera. E ela é muito importante para a gente, porque é na estratosfera que está a camada de ozono. Então, a camada de ozono, sem ela existir a vida no nosso planeta. E é bem importante, porque ela fria, que os aviões solutárias, faz com que a temperatura do nosso planeta seja adequada para a vida mesmo. Acima da estratosfera, existe a moniesosfera. Então, é uma camada mais fria, tá? Então, é nessa camada que os meteoróides acabam se formando lá meteoros, né? Com aquelas rastros de luz. Acima da mesosfera, existe a termosfera. Então, é uma camada bem quente. Então, aumenta a temperatura. Não vamos falar quente. Aumenta a temperatura. Então, na termosfera, o que acontece ali nela? Os fenômenos da aurora boreal e austral, né? Que são bem importantes. Os âmbitos espaciais. Então, a temperatura é mais alta. Então, a coisa que é bem importante é que nela acontecem as propagações das ondas de rádio. E, finalizando, a exosfera. A exosfera, a gente disse que é a última camada e ela meio que faz o limite, né? Entre o nosso planeta e o espaço sideral, tá? Então, é na exosfera que se encontram os satélites artificiais, os telescópios espaciais, tá? Gente, vamos encerrar aqui. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Beijo.